E aí comunidade do Hip Hop, e aí? Mais um dia aqui, né? Tô aqui na Long Life aqui, fazendo meu corre, e vi pensando, né? Quando eu entendo o movimento Hip Hop, vi que o Hip Hop, ele é sim um movimento social e político. E eu acho que o rap aqui não fala de política, no seu discurso, nas suas ideias de letras, eu acho que o Guento não vai entender. Porque o que é que tá acontecendo? A política, vamos dizer, a politicagem, todo ano é as mesmas caras. Vai ficar de um lado. Direita, esquerda, Pulano, Beltrano, Lula, Bolsonaro, ele não muda porra nenhuma. O leite tá a 10 conto. A placa do ovo, que era 10, tá a 30. A gasolina chegou a quase 10 conto. Tá 5,60 e tão dizendo que o preço tá bom. Que porra de Brasil é esse? Que avança Brasil é esse? Que Brasil tá melhorando é esse? Vamos acordar, periferia. Vamos acordar. Eu acho que... O que é que tá acontecendo com a política? Eu falo política, eu falo política nacional. Eu acho que a gente, a mídia, no caso, mostrou pra gente ter delimitado a todo ano ouvir as mesmas coisas e ouvir as mesmas caras. O que é que tá acontecendo? Todo ano, política não muda. É uma coisa que parece ser de família. Morreu o avô, fica o filho. Morreu o filho, eu fico o neto. O que é que acontece? A gente tem que mudar esse estilo de política. A periferia tá cheia de pessoas querendo entrar no congresso, querendo entrar na política aí pra fazer o que é melhor da gente. Mas sabe o que você escuta muito aí? Fulano não tem dinheiro. Vai governar como? E quem é que tem dinheiro? Fulano tem dinheiro e ele é nosso, porra. Ele é nosso dinheiro. Que é revestido em imposto, nos tributos que a gente paga todo ano aí. Esse dinheiro aí não ressarcece pra gente. Não vota pra gente, que é pra votar. Para a saúde, para a educação, para a segurança. Mas não, a gente vive aí uma época de ditadura, né? Só que é uma ditadura cheia de maquiagem. Como? Onde a polícia ainda continua com o poder de meter o pé na sua porta, tirar o silêncio da sua casa. Quando não lhe mata, lhe espanta e prende. Sem motivo nenhum. Sem um mandato judicial, nada. E aí E aí E aí E aí